O terceiro dia das festas de Oares foi marcado pelos imensos aplausos do concerto de Pedro Abrunhosa. Foram cerca de duas horas e meia com vários temas do cantor. São muitas canções que fazem parte do imaginário de muita gente há muitos anos. E umas ainda ficam-se com um, as outras com outras. As canções vão passando de geração em geração, o que é curioso, porque há aqui pessoas, por exemplo, ou tudo que outros ouvem, uma canção, a maior parte das pessoas que estava no final, grande parte dela, não era nascida nem sequer. Portanto, é uma celebração em torno das canções. E como uma imagem vale mais do que mil palavras, Abrunhosa responde isso mesmo em relação ao público. Foi, foi, se vocês têm imagens, não têm, passem-nos. E quanto às novidades? As novidades são sempre a qualidade e a profundidade das coisas. Obviamente, um escritor de canções o que faz é escrever canções. É como perguntar a um futebolista quais são as novidades. Marcar gozos. Festa de Aueiras 2019, de 31 de maio a 16 de junho, tudo vai girar à volta de Aueiras. Concertos imperdíveis com Calema, Marisa, Pedro Brunhosa, David Carreira, Carolina Deslandes, Matias Damásio, Gabriel o Pensador, Chutes e Pontapés e muito mais. Atividades desportivas para todos, animação para as crianças e um incrível espetáculo piromusical e multimédia no encerramento. A não perder. Festas de Aueiras 2019. Uma festa que gira à volta de todos nós.